A autorização para o pagamento da garantia safra aos agricultores dos estados de Ceará e Minas Gerais foi publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira. O benefício é pago aos agricultores que sofrem com a perda de pelo menos 50% da produção devido a estiagem ou o excesso de chuvas. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto